Bom, agora é diferente, agora a gente não se recupera, desse buraco a gente não sai mais. Saber aproveitar essas janelas de oportunidade que sempre vão surgir, essas turbulências sempre vão acontecer, é inevitável, a gente nem precisa torcer por elas. Eu acho que cada um desses setores vai enfrentar daqui em diante desafios distintos. Se a gente pegar, por exemplo, fazer um novo overview, porque a gente está cada vez mais focado. Notadamente uma empresa bastante importante no nosso portfólio também está de novo aí na nossa mira. Olhar com bastante carinho, apesar das turbulências que devem estar por vir aí, principalmente... Você descreveu um pouco do cenário atual, de ser cauteloso, mas quando no Brasil não foi assim. Eu acho que momentos como esse de instabilidade, eles são mais comuns, na verdade eles são mais a regra do que a exceção. Então a exceção é quando a gente tem períodos de calmaria. Então a verdade é que o mercado sempre foi assim, a gente já passou por períodos muito piores, olhando em retrospecto, num passado não muito distante, períodos em que a gente sempre fala, agora é diferente, agora a gente não se recupera, desse buraco a gente não sai mais, e a gente saiu. E geralmente a gente sai mais forte. Então essas atribulações não nos assustam. Na verdade a gente está sempre comprando, sempre muito fiel a nossa estratégia, que é uma estratégia de longo prazo, enfim, empresas mais perenes vão ter oportunidade de falar disso um pouquinho mais para frente. Mas a resposta é sim, a gente está sempre comprando. Acho que a diferença é saber aproveitar essas janelas de oportunidade que sempre vão surgir, essas turbulências sempre vão acontecer, é inevitável, a gente nem precisa torcer por elas. Então a resposta é sim, estamos comprando. A única diferença é sempre para qual setor ou empresa específica a gente está voltada no momento e em qual intensidade. Eu diria que a gente está comprando bem. E acho que é uma das vantagens também de você ter uma carteira que gere bastante dividendos, bastante proventos, é que você, na maioria das vezes, sempre tem caixa para despender. Então isso durante a pandemia foi muito importante para a gente e ratificou que a gente estava no caminho certo. Então ter caixa em um momento de instabilidade como esse, acho que é extremamente importante também, uma das vantagens. Esses momentos geram muitas oportunidades. Muitas, para quem tiver paciência, para quem tiver guardado a lupa na gaveta e tirado um pouquinho da poeira do binóculo. É verdade. A gente sempre fala, qual horizonte é esse para a bolsa? Bom, a convenção geralmente é cinco anos, mas depende, eu acho ainda que é um período muito curto para você analisar, ainda mais falando de Brasil, em que os ciclos parecem demorar tanto tempo para se reverter, enfim. Mas se a gente pegar essas últimas janelas temporais de cinco anos, de 2018 para cá foi uma janela excelente. Agora, pensa no investidor que estava alocado em bolsa, majoritariamente em renda variável, ali no ciclo 2011-2016. Só amargou perdas. Verdade. Quanto maior o horizonte de investimento que você estiver pensando, mais bem sucedido você será em renda variável como um todo. Bom, eu lembro que da última vez que a gente conversou, você comentou um pouco sobre o BEST, que são os setores que vocês buscam focar os investimentos, que são bancos, energia elétrica, seguro, saneamento e telecom. Pensando no cenário atual, olhando para esses setores, o que vocês estão de olho, o que está chamando mais atenção de vocês, ou por valuation, ou por perspectiva de bons dividendos ao longo dos próximos anos, quais desses setores aí que te chamam mais atenção, Luiz? Eu acho que cada um desses setores vai enfrentar daqui em diante desafios distintos. Se a gente pegar, por exemplo, fazer um overview telecom, você tem aí bastante investimento para ser feito em infra, principalmente agora com 5G, banda larga, enfim. Quando você olha para a energia também, você tem todo esse desafio de descarbonização. Então, assim, cada um desses setores vai passar por algum momento de aprovação. Saneamento também, que desde o marco do saneamento, tem atraído investidores privados, mas sempre fica aquela questão, poxa, será que o governo vai de fato cumprir com tudo aquilo do marco que foi prometido, enfim. Então, agora está para sair, inclusive, alguma MP a respeito disso. Então, sempre essa questão da interferência política acaba pesando muito também nesses setores. Mas eu acredito que, especialmente agora, o setor de energia vai continuar vivendo ainda um bom momento. Acho que, se a gente falar também sobre a perspectiva do investidor, é um setor que tem muitas opções na Bolsa. Diferentemente de telecom, diferentemente de saneamento, que você tem ali os três principais players listados em Bolsa, no setor de energia, você pode diversificar de diversas maneiras. Então, você pode ir por segmento, então, não, eu quero só geração, só transmissão, ou o contrário, não, eu quero uma empresa que seja totalmente verticalizada, não só energia elétrica, mas outros modais também de energia. Então, energia é um setor que a gente está cada vez mais focado. No setor bancário, também acho que vai passar por alguma turbulência, mas, de novo, é um setor que também dá para você diversificar um pouquinho mais e pensar um pouquinho mais em questão de qualidade de carteira, foco do banco, né? Então, o Banco do Brasil sempre foi aí, notadamente, uma empresa bastante importante no nosso portfólio, também está, de novo, aí na nossa milha, né? E também dá para diversificar entre players privados, estatais ou não, né? Então, toda interferência política também, ela acaba querendo, inevitavelmente, mexendo com o valuation de empresas estatais, né? O que, para a gente, é uma excelente oportunidade, né? Então, acho que energia e bancos é um setor que a gente deve olhar com bastante carinho, apesar das turbulências que devem estar por vir aí, principalmente energia. Energia até, no ano, está com uma performance até um pouco abaixo do que a do índice, né? Exato. Pode até estar dando algum tipo de oportunidade, né? Pode gerar oportunidade para compra também, né? Pode gerar oportunidade para compra, exatamente, né? De novo, né? Sempre mirando aí uma janela mais longa, né? Energia, especificamente, você tem empresas que estão bem capitalizadas, empresas que estão segurando um pouco o caixa para alguma eventual oportunidade que possa surgir também de M&A ou até de projetos Greenfield, mas está ficando cada vez mais difícil, mais competitivo, né? Então, de repente, pode ser um setor que acabe distribuindo mais dividendos, né? Enfim, por essa retomada dessa competitividade, talvez tira taxas de retornos não tão atraentes, faz com que essas empresas optem pela distribuição de dividendos, né? Então, acho que a energia é sempre um caminho bastante conservador e com bastante horizontes, assim, de oportunidade e também possibilidade de diversificação, né? De acordo com o pessoal, hoje vou mostrar um pouquinho para vocês do AGF+, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo depois que você assinou o AGF+, é acessar a plataforma, cadastrar a sua carteira via B3, você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior, vocês já encontram o Aportador, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem para mostrar dentro da sua carteira quais são as ações elegíveis para aporte no momento, baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês, tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E por fim, o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar o dividendo. Baita ferramenta, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.